Olá, inscreva-se, curta, compartilhe e vamos a mais um problema da Universidade Federal de Pernambuco. Um projétil é lançado oblicamente no ar, com velocidade inicial V0 é igual a 20 m por segundo a partir do solo. Desprezando a resistência do ar, a quantos metros do solo a sua energia cinética é reduzida a metade do seu valor inicial? Então aqui está o solo, o objeto é lançado oblicamente com velocidade inicial, certo? Então ele vai subir, fazendo uma parábola e vai chegar num certo ponto, que eu não sei se é o máximo, mas ele vai chegar em um certo ponto, diz aqui, ele vai chegar num certo ponto, em que a energia cinética aqui é metade da energia cinética inicial. Então ele vai chegar num certo ponto a uma altura H. Tá bom? Então como é pra desprezar a resistência do ar, é como se não houvesse resistência do ar, a gente pode entender que esse corpo só está atuando nele forças conservativas. Isso quer dizer o quê? Que a energia mecânica no início é igual a energia mecânica no final. Ok? Tá. Só que é o seguinte, a energia mecânica, ela é o quê? Ela é energia cinética mais energia potencial. Nesse caso aqui só tem energia potencial gravitacional. Tá. E energia cinética é o quê? É massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. E energia potencial é massa vezes a gravidade vezes a altura. Então a energia mecânica no início, tá, vai ser o quê? Já que ele está no nível do solo, a altura aqui é zero, então a energia potencial no início vai ser zero. Então a energia mecânica no início vai ser só o quê? Energia cinética, lá no início. E isso vai ser o quê? M vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Então isso daqui vai ser M vezes 20 ao quadrado sobre 2. Então a energia mecânica no início vai ser 400 sobre 2, 200, 200 M. Joules, né, como eu não sei qual é a massa, então vai ficar só 200 M. Essa aqui é a energia mecânica no início, tá bom? Bom, a energia mecânica no final aqui diz que é o quê? Então a energia mecânica no final, lá em cima, tá? Ela vai ser o quê? Ela vai ser a energia cinética naquele ponto, mais a energia potencial naquele ponto, tá? Então a energia cinética naquele ponto vai ser o quê? Bom, ele diz que naquele ponto, né, ó, a quantos metros do solo a sua energia cinética é reduzida a metade do seu valor inicial. Então quer dizer que lá em cima a energia cinética vai ser o quê? É metade dessa daqui. Então vai ser 200 M sobre 2, mais a energia potencial naquele ponto. A energia potencial naquele ponto vai ser o quê? Vai ser M vezes G vezes H. G é 10 vezes H, que eu não sei quanto é, que é H, tá? Então isso daqui vai ser o quê? Essa energia mecânica no final, que é metade da energia cinética inicial, mais a energia potencial adquirida. Vai ser o quê? Vai ser igual a energia mecânica inicial. Então isso daqui vai ser energia mecânica inicial. Então, contando a equação, vai ficar o quê? 200 M sobre 2 dá 100 M, mais 10 M H, vai ser igual a 200 M. Então vou isolar essa parte, porque eu quero o H, vai ficar o quê? 10 M H, vai ser 200 M menos 100 M, menos 100 M, tá? O M eu posso cortar de tudo, porque todos eles são em função de M. Então vai ficar aqui H vai ser igual a 200 M menos 100 M, 100 M, sobre o 10 que passa dividindo 10. Corta 0, 0, então dá 10 metros, ok? Então a altura em que ele chega, a altura que ele chega, em que a energia cinética inicial fica na sua metade, vai ser 10 metros. Não posso dizer que isso é a altura máxima, tá? Meu desenho aqui pode parecer que é a altura máxima que eu estou falando, mas não necessariamente é a altura máxima. Pode ser que ele ainda vá subir mais um pouquinho, ok? Então se você tiver alguma dúvida, poste nos comentários desse vídeo a sua dúvida. Não esqueça, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem você conhece e segue a playlist de energia na parte da dinâmica, ok? É isso aí e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.